Se os vermes subir no ar palmear de longe Passou da barricada, ganhou rajadã Se vir no ar váspede, melhor sair da frente No ar tá muito pesado, é a melhor gestão Só as G3 de tambor, coleção de AK E só tem menor louco na pista pra traficar A vista nois aí, Belém vai vermelhar E na 1 e na 2, em breve é nois que tá Então bota aqui que você vai chutar O meu AKzão cuspindo sem parar Então tenta que vocês vão se atrasar Vai escuta o AKzão gargalhar Deixa eles subir, tá que nóis não vai sair Então escuta sem caô Nóis tem muito AK de tambor Nóis tem muito AK de tambor Nóis tem muito AK de tambor Para de dizer que você me quer longe Se eu ainda vivo no seu coração Se os vermes subir no ar palmear de longe Passou da barricada, ganhou rajadã Se vir no ar vasco de melhor sair da frente Nóis tá muito pesado, é a melhor gestão Só as G3 de tambor, coleção de AK E só tem menor louco na pista pra traficar A vista nóis aí, Belém vai vermelhar E na 1 e na 2, em breve é nóis que tá Então bota aqui que você vai chutar O meu AKzão cuspindo sem parar Então tenta que vocês vão se atrasar Vai escuta o AKzão gargalhar Deixa eles subir, tá que nóis não vai sair Então escuta a senha e o AKzão Nóis tem muito AK de tambor 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 Nóis tem muito AKzão